Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. A Assembleia da República chumbou hoje a proposta de revisão pontual da Constituição da República que tinha como objetivo acomodar a intenção de Renamo de nomear governadores nestas províncias onde reivindica a vitória eleitoral. O projeto foi chumbado pela força da bancada da FRELIM que detém maioria parlamentar. Em vosso nome e em nome do povo representante, declaro reprovado na generalidade o projeto de revisão pontual da Constituição da República. A Renamo viu esta segunda-feira reprovada a proposta de revisão pontual da Constituição em que pretendia ser ela nomear governadores nas províncias onde teve maior número de votos. De acordo com os resultados das eleições de 2014, a Renamo teve maior número de votos em Cabo Delgado, Nampula, Zambésia, Tete, Manique e Sofala. A FRELIMO disse não à proposta e usou a maioria para travá-la, defendendo que é inconstitucional. Constatamos que não se trata de uma revisão pontual, pois a alteração proposta atinge o âmago da Constituição da República e afeta princípios estruturantes, particularmente quanto à forma do Estado e ao sistema do governo. votamos contra, porque o projeto não é razoável, pois viola de forma flagrante os limites materiais de revisão constitucional. No fundo, a proposta da Renamo é uma nova versão do projeto de criação das autarias provinciais, chumbado em abril passado pela FRELIMO. Ivone Soares diz que a FRELIMO quer empurrar a Renamo para a guerra. Chumbar o projeto de revisão pontual da Constituição faz parte de uma estratégia que visa empurrar a Renamo para a guerra. Assim, tentam distrair o povo dos reais problemas do país e até hoje querem matar a sua excelência, Afonso de Acama, pois os palcões da guerra movida pelo regime pensam voltar ao poder por essa via. O MDM aliou-se a Renamo, tal como no projeto das autarquias provinciais, por entender que a proposta é necessária para devolver a estabilidade política ao país. Sendo a Assembleia da República a única instituição democrática e multipartidária com poderes legislativos representados a mais variadas tendências políticas do mosaico sociopolítico do país, deveria ter usado esta plataforma parlamentar como epicentro de debate dos princípios de eleição dos governadores e encontrar uma solução política da atual situação dramática que se vive no nosso país. O refúgio no legalismo absoluto ou na retaguarda armada não é solução ótima. Após a reprovação da sua principal proposta da legislatura, a bancada da Renamo reuniu-se para a concertação. A Fralimo sugeriu a Renamo a enquadrar as suas intenções no quadro da revisão geral da Constituição. O MDM sugere uma solução política transitória e a Renamo, por sua vez, diz que a confrontação será a próxima opção. Reafirmar que a bancada da Fralimo não está contra a revisão da Constituição, mas não pode ser nos termos propostos pela bancada da Renamo. Somos, sim, por uma revisão global da Constituição, com uma ampla participação dos moçambicanos, de modo a incorporar o que efetivamente é a vontade do povo e não apenas de um grupo de indivíduos ávidos de assaltar o poder a qualquer preço. O projeto da Renamo, longe de ser pontual na sua estrutura e conteúdo, afeta e afetaria todo o sistema normativo e jurídico constitucional da nossa República. Funda-se na mesma argumentação para o mesmo objetivo, de tentar chegar ao poder por vias jurídicas não previstas e nem legitimadas pelo voto popular que nos foi apresentado na primeira sessão desta legislatura. A Renamo precisa perceber, de uma vez por todas, a bancada parlamentar do MDM face a este debate sobre o projeto de revisão pontual da Constituição, defende uma solução política transitória, abrangente e inclusiva, e projeta um enquadramento legal na revisão da Constituição da República, por forma a que, nas eleições de 2019, se efetive a eleição de governadores provinciais. Gostaríamos de ter ouvido do presidente da primeira comissão uma fundamentação endógena, sábia e fundada, claramente oposta à colagem descontextualizada de trechos de autores estrangeiros, que, de uma forma antipatriótica, dogmática e acrítica, são assumidos como autoridades em matéria que se viesse a ter conhecimento. Seriam unânimes em dizer que só a doutrina foi aplicada fora do âmbito que inscreveram. Reconheceriam que a Constituição santo-moçambicana cabe aos moçambicanos decidirem o que fazer dela. O presente projeto de lei de revisão pontual da nossa Constituição é o exemplo da luta política de Renamo para colocar fim à instabilidade político-militar que se vive em Moçambique e resgatar um nobre bem conquistado pelos moçambicanos nos Acordos Geral de Paz assinados a 4 de outubro de 1992. Suas Excelências, me refiro aqui à reconciliação entre irmãos. Temos que ter em mente, caros colegas, que se o caminho da paz, do diálogo, da negociação falhar, então a confrontação poderá ser a próxima opção. Porque o contrário da paz é o conflito. É porque acreditamos e buscamos o caminho da paz que apresentamos este projeto de revisão pontual da Constituição da República. Se falharmos a alcançar o consenso sobre esta matéria, acreditemos, senhoras e senhores deputados, que o julgamento das gerações vindoras será duro, mas será justo. No programa Pontos de Vista, os comentadores residentes Fernando Lima e Jemma Kwan analisaram a proposta da revisão constitucional feita pela RENAM. Confira as intervenções. Não é a primeira vez que embaixadores chineses nos oferecem algumas pérolas de reflexão sobre a presença chinesa em Moçambique. Aqui há uns anos, e quando estava a ser construído o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, aqui na marginal, na capital, o embaixador chinês, na altura, que vinha do Brasil e a propósito dos maus tratos que eram infligidos por trabalhadores chineses aos trabalhadores moçambicanos, disse alto e bom som que uma tapinha na bunda não fazia mal a ninguém, isto parafraseando uma música brasileira que estava muito na moda na altura. Claro que isto provocou um grande mal-estar entre todos os moçambicanos. Ora, esta semana, e a propósito da Cimeira China-África, o novo embaixador chinês de Maputo vem nos dizer, e contrariando aquilo que são as declarações oficiais, quer de Moçambique, quer do continente africano em geral, e das próprias autoridades chinesas, e fazendo coro, inclusivamente, com a imprensa negativista e os setores mais conservadores ocidentais dos interesses chineses em Moçambique. Então, o embaixador chinês disse qualquer coisa, e cito de memória, que os interesses em Moçambique se centravam no marisco, no marfim e nos minerais. Portanto, temos aqui, não sei se vou chamar a isto, ainda falta mais um M, e as madeiras, não sei se estamos a voltar para o colonialismo, para o neocolonialismo, mas é muito interessante este interesse chinês nos recursos de Moçambique, e, certamente, espero que o ministro Oldemiro Balói tome uma posição sobre isto, não só em termos públicos, como, sobretudo, através dos canais diplomáticos, para aferir desta política tão objetiva chinesa em relação a Moçambique. O governo de Yamana anunciou o fim à caça ao tomarão, um respaldo muito interessante, dois filhotes abortos e também uma fêmea de uma espécie, touro, e que se supõe que isto tenha sido envolvida nos ataques. É, de fato, muito interessante, vamos dizer assim, para sermos mais ligeiros a forma como esta campanha foi feita, tendo em conta que desde o início foi dito que não era a forma mais indicada. E agora cria-se esta imagem de que, supostamente, o problema pode ter sido resolvido, não se sabe ainda, mas que diz que agora vai-se pôr experts a tentar estudar este assunto e, pelo que vi, são experts sul-africanos. Ora, desde o início deste assunto, especialistas nacionais alertaram que essa não era a melhor forma de resolver este problema. Então, espero bem que, além dos tais experts da África do Sul, envolvam-se também especialistas nacionais para que, de fato, se encontre uma forma de este assunto ser resolvido de forma sustentável. Mas fica aqui também uma nota da forma descoordenada como este assunto foi, vamos dizer, gerido. Ou seja, enquanto que numa área estava a se fazer a caça, no outro íamos tendo um massacre impiedoso que foi visto na prédio de Jangão. Ou seja, o grupo que esteve organizado para a caça não encontrou nada, enquanto que outros grupos encontraram muitos. Então, e aqui vê-se que há uma certa discrepância ou uma farta de desarticulação entre aquilo que são as estratégias, tanto do meio ambiente e outras dentro do próprio, dentro do mesmo governo. Então, espero bem que, desta vez, pelo menos, haja uma forma de ver este assunto de forma muito mais articulada e muito mais justa do que foi, ao menos desta vez. E fica aqui a nota de que, para ser franco, ficou um pouco queixotesco isto tudo. A Assembleia da República chamou hoje o projeto de revisão pontual da Constituição da República, submetida pela RENAMO, principal partido da oposição, que pretendia transformar seis províncias do país em autarquias. Este é o tema de análise desta noite. E para este tema tem como convidados o Sr. José Manteigas, que é da bancada parlamentar da RENAMO, o Sr. Patrício Pangai, que é da bancada parlamentar da FRELIM, e Silvio Runguan, que é da bancada parlamentar da MDAM. A todos, muito bem-vindos ao Noite Informativa. Vou começar mesmo por si, Sr. José Manteigas. O que é que visava, essencialmente, a revisão pontual da Constituição da República, que foi submetida pela RENAMO, tendo em conta que, em abril, a Assembleia da República chamou aquilo que era a criação das autarquias provinciais? Muito boa noite a todos os telespectadores da STV. Também quero cumprimentar aos meus colegas, meus pares presentes neste painel. E, de modo particular, queria saudar a todos os moçambicanos das províncias da Amiança, Nampula, Zambésia, Tete, Manica e Sofá. Porque são estas populações que nos deram o mandato para, em fórum próprio, encontrarmos as soluções adequadas para resolvermos os problemas que aparentam o nosso país. A presente revisão da Constituição teve como fundamento, essencialmente, primeiro, restabelecer a paz entre os moçambicanos. e também foi pela estabilidade social que nós apresentamos a proposta. Em terceiro plano, quisemos que a justiça eleitoral fosse a reposta. Como todos sabemos, o conflito no país agudizou-se pouco depois das eleições. Como estamos recordados, a 5 de setembro de 2014, houve o acordo de cessão das hostilidades. Porque o governo da Friar Lima, antes, usou as forças armadas para atacar a RENAM, para atacar o presidente de Acama. Porque nós somos amantes da paz, porque o presidente de Acama quer o bem-estar dos moçambicanos, não obstante ter sido tentado para levá-lo à morte, ele enderegou-se por uma via pacífica, assinando o acordo das hostilidades, da cessão das hostilidades. Ocorreram as eleições e ficou claro que nestas províncias que eu mencionei, arrambam as eleições. Ficou claro que, mais do que em outras eleições, a Friar Lima apareceu publicamente a reconhecer a fraude eleitoral. Por isso, todos nós vimos o senhor Armando Domingo de Bousa, na altura, presidente da Friar Lima, presidente da República, comandante-chefe das forças armadas de defesa de segurança, que apareceu publicamente a reconhecer que tinham arrancado a vitória à oposição. Senhor José Manteiga, naqueles são os fundamentos que acabou de mencionar, referiu a restabelecer a paz, a estabilidade social e a justiça eleitoral deve ser reposta. A minha questão é, a estabilidade social em Moçambique, quanto à paz em Moçambique, ela está condicionada àqueles são os interesses de Renamo? Então, deixa-me continuar. Vamos chegar lá. Porque a Renamo não está a defender seus interesses. Como eu disse, inicialmente mencionei, as províncias, que têm um interesse, e o interesse é, de facto, repor a verdade eleitoral. Porque é um direito que assiste àqueles moçambicanos, é um direito constitucional que assiste àqueles moçambicanos, escolher os seus representantes. E eles escolheram os seus representantes. Eles escolheram o seu candidato. Que, efetivamente, a prelim, tendo arrancado a vitória, esses representantes, hoje, não estão a exercer este poder que o povo os cedeu de forma legítima. Mas, colocava a questão das autarquias provinciais. Quando o senhor Jacinto Junhoso, presidente da República, encontrou-se com o presidente da Cama, o meu presidente, o presidente Renan, colocou, digamos, um desafio ao presidente da Cama, dizendo que ele, como presidente da República, não poderia resolver os diferentes eleitorais, mas que fosse ao fórum próprio para resolver o problema. Aconselhou ao presidente da Cama, aliás, nem foi aconselhado, pediu ao presidente da Cama para que autorizassem os seus deputados a tomar posse. E nós fizemos. Em honra da palavra que foi, ou em respeito, da palavra que foi dada pelo presidente, tomámos posse e logo a seguir nós apresentamos o projeto das autarquias provinciais, que visava exatamente restabelecer a verdade eleitoral. O que é o que sucedeu? A bancada parlamentar da Freire, chumbou o projeto. Quando, na verdade, o presidente Nunes dizia, vamos, em verdade, para o diálogo para encontrar soluções. E nós fomos ao fórum próprio, à Cama da República. Vamos dialogar. E a nossa plataforma de diálogo é esta, as autarquias provinciais. A Freire chumbou as autarquias porque chamava-as de inconstitucionais. Arnamo não se apartou dos esforços de encontrar solução. Antes, pelo contrário, começou a ser atacado. Vimos o ataque do dia 12 de setembro, dia 25 de setembro, e o cerco à residência de Sra. Exª. Presidente Afonso de Acama na Cidade da Bairro. Quando, de facto, o propósito ou o aparente propósito do Sr. Jacinto Nunes é o diálogo. Mas nós vimos que no lugar do diálogo foram empunhadas armas. É na sequência desse ou é no comprometimento com a paz, a estabilidade social, o bem-estar, a harmonia social, que o presidente da Câmara, a RENAM, propôs a presente propositura. E nós estamos a dizer nesta propositura que podemos esquecer toda a vitória no seu todo, mas aquelas populações que votaram no programa da RENAM, aquelas populações que votaram no presidente da Câmara, que queriam que a RENAM governasse, tenham o direito de ser governados por alguém que eles elegeram. Este é que é o ponto. Sr. Manteiga, já volto a ser. Sr. Patrício Pangai, o parecer da primeira comissão refere que não se trata de uma revisão pontual, pois a alteração proposta atinge o âmago da Constituição e afeta alguns princípios estruturantes, um posicionamento que guiou aquilo que acabou sendo o posicionamento da FRELIM. Que princípios é que são estes? Muito obrigado. Saúdo primeiro os telespectadores da STV e agradeço à STV por esta oportunidade. A FRELIM desde o princípio tem uma missão que não deixa em segundo plano, que é a missão de preservar as grandes conquistas do povo moçambicano, concretamente a unidade nacional, a independência nacional e a paz. Estas são as grandes conquistas do nosso povo e a FRELIM assume a tarefa de preservar estas conquistas defendendo as mesmas contra todos os atentados de destruir estas conquistas. É nesta pirâmide que a FRELIM com relação ao projeto de revisão pontual da Constituição da República que foi da iniciativa da bancada parlamentar de RENAM e hoje foi reprovado. este projeto atenta grandemente contra estas conquistas. Podemos dar os exemplos. A proposta mexe com o artigo 8 da Constituição da República e aquele artigo tem a ver com a unicidade do nosso Estado. revendo a Constituição em matéria que toca com a forma de Estado e nos outros artigos propostos mexendo o sistema de governo no meio de um mandato no meio de uma governação iniciada com base nessa Constituição em causa isso para a Frelimo e não só para a Frelimo. Na realidade jurídica na realidade do mundo é que daí poderia aparecer aquilo que a RENAM pretende criar um caos no nosso país para que a partir da Constituição já ferida de fraudes cada um neste caso para que ela a bancada proponente com o seu partido possa entrar com todo tipo de desordens que possam ser possíveis com uma Constituição fragilizada. Sr. Pancar pudesse ser mais específico naquilo que é o caos o que que significaria na prática a revisão pontual da Constituição e que consequências traria para o país? Estava dizendo que a proposta submetida pela RENAM mexe com o sistema do governo e sobretudo com a forma do nosso Estado. mexe com a forma do nosso Estado porque é que com a introdução de uma ou outra forma de entidades públicas não previstas na atual Constituição através de uma revisão pontual o impacto desse exercício será muito mais forte do que aquilo que tem que ser de uma revisão pontual da Constituição da República. Falava eu aqui da questão da unicidade do Estado. O artigo 8 é um dos artigos que defende a unicidade do nosso Estado e este artigo a sua mexida não deve ser pontual como os nossos colegas da bancada proponente pretendiam mas até que ser mexido um artigo daqueles poderia ser numa revisão global numa revisão geral esta que na sétima legislativa na sétima legislatura aliás a nossa bancada da Frelimo submeteu a proposta que infelizmente a própria bancada que propõe esta revisão pontual optou por se distanciar dos trabalhos que visavam aquela revisão o trabalho foi iniciado por duas bancadas produziu-se um trabalho que foi depositado o seu resultado à Assembleia da República com uma resolução que previne que aquele trabalho fosse feito em vão portanto a matéria que foi tratada no âmbito da revisão da Constituição pela sétima legislatura pela comissão ad hoc ora criada naquela legislatura aquela matéria não está morta está viva e à luz da resolução que foi aprovada naquela legislatura esta legislatura pode retomar o segundo elemento é que a Renamo submete a sua proposta baseando-se nos resultados das eleições de 15 de outubro de 2014 portanto o que a bancada parlamentar da Renamo está a fazer é forçar Moçambique a parar um ano e um mês portanto não devemos trabalhar respondendo os anseios do povo que elegeu a Frelimo e elegeu sua excelência o presidente Felipe Jacinto Unhoz mas devemos atender a questão dos problemas que a Renamo alega existirem com relação às eleições de 15 de outubro de 2014 senhor Patrícia já volto assim mesmo para clarificar melhor aquilo que é o projeto de lei aquilo que foi a vossa posição Silveiro Runguano o MDM votou a favor deste projeto quais são os pontos fortes ou fracos deste projeto de lei e que benefícios é que pode trazer para os moçambicanos benefícios ou não então eu começaria por agradecer o convite e cumprimentar os meus colegas e dizer bom a primeira vista é óbvio porque o MDM sempre defendeu a eleição dos governadores provinciais não é a primeira vez que o fez óbvio já na legislatura passada o processo que não chegou ao fim da revisão da constituição e lá estava claro e plasmado que o MDM defende a eleição dos governadores provinciais e por causa disso que mesmo divergindo do ponto de vista da Renan o MDM nesta matéria de revisão constitucional diz que sim senhor é oportuno que ela seja revista por quê? porque vai abrir espaço para que seja feita a reforma legal que tem falhado é por isso que propomos dois cenários o primeiro cenário é que efetivamente as assembleias provinciais porque se as assembleias provinciais existem é exatamente para fiscalizar o que acontece dentro da província e a melhor forma de fiscalizar é por isso mesmo que a assembleia da república fiscaliza digamos o governo nacional parece também por maioria de razão a assembleia provincial que fiscaliza também a província deve ter uma palavra a dizer e a nossa proposta transitória é que possa esta mesma assembleia provincial apresentar três nomes e de uma forma soberana o presidente da república escolheria nomearia como governador provincial um daqueles três esta é uma hipótese a segunda hipótese é simplesmente que a cabeça de lista das assembleias provinciais possa ser o governador da província e assim vamos realizar um desiderato que a população moçambicana vem exigindo há muito tempo que é uma efetiva descentralização do poder do estado porque não tem sentido que possamos eleger a assembleia provincial mas que essa assembleia provincial não possa ter uma função efetiva na gestão daquela província mas nós consideramos que este desiderato seria feito como transitório para responder a esta situação de tensão política indiscutiva tensão política até militar indiscutiva mas que em 2019 nós pudéssemos efetivamente eleger os governadores provinciais como tem sido o sonho do poçambicano como aliás é a consequência lógica do processo da descentralização mas que fizemos quando foi decidido que deveria se escolher as assembleias municipais o ponto seguinte é que se elegesse também o presidente do conselho municipal uma vez também que se elege a assembleia provincial a consequência lógica e que se elege também o governador dessa província agora compulsando o próprio o parcer do presidente da primeira comissão é que trouxe coisas completamente inauditas pela primeira vez eu ouvi em plena assembleia da república um membro destacado da Frelimo a citar Marcelo Caetano o Marcelo Caetano é chamado na página 31 e na página 35 do parcer da primeira comissão como grande testemunha da não necessidade e da impossibilidade da mudança da construção olha quando a própria Frelim já cita o colono morro como autoridade máxima das coisas moçambicanas é caso para gritar que realmente lá vão os glorios anos da independência em que os moçambicanos tinham orgulho das suas coisas mas se olhar para o parcerio da primeira comissão o parcerio que é feito para o presidente da comissão porque é preciso reprisar esse aspecto porque os deputados tanto da RENAM como do MDM distanciaram-se e votaram vencidos contra esse parcerio só nas primeiras seis páginas cita-se o Jorge Miranda 16 vezes e em todo o documento ele é citado 31 vezes e o Frente de Amaral é citado mais devido o que significa que das 40 páginas porque reparem que o parcerio tem 60 páginas mas das 40 páginas é que o parcerio porque as outras tem a ver com o posicionamento das bancadas e ali é citado portanto esses autores portugueses que não tem nada a ver com a construção que não lera a Constituição moçambicana que quando estiveram a escrever estavam a pensar noutra coisa eles são chamados em plena Assembleia acha que não esses autores não refletem aquilo que é a realidade moçambicana sabe nós quando estamos a falar do problema da qualidade do ensino ficou patente hoje quando tu citas um autor com citar com a obsessão que é citado 16 vezes em suas páginas ou seja 3 vezes por cada página é suposto que um autor que conhece a matéria que já se é discutida neste caso era preciso que Jorge Miranda tivesse participado ou tivesse analisado a Constituição moçambicana mas a verdade é que Jorge Miranda nem conhece nem discutiu a questão moçambicana ele se escreveu num outro contexto das suas lições e ele é chamado agora para testemunhar algo que completamente desconhece do ponto de vista digamos acadêmico este parecer é zero isso nos faz refletir a necessidade realmente de melhorar o nosso ensino para não ser submetido a este tipo de vergonhas que até é um atentado não estamos a falar de uma discussão numa sala de aula estamos a falar de uma discussão na Assembleia da República sobre a nossa Constituição o que era de esperar é que durante a elaboração da Constituição durante as revisões e reformas que foi sendo sujeita durante esses 25 anos pudéssemos atrasar o arcabonso das discussões dos proporcionamentos da população dos sábios dos intelectuais que discutiram a elaboração dessa Constituição mas de uma forma de uma forma abismã mas olhando para aquilo que foram os fundamentos da Frelimo em relação à reprovação do projeto com a questão de princípios estruturantes faz ou não sentido que a revisão não seja pontual mas sim no âmbito geral parece-me que sobre a urgência da mudança da questão não haja dúvida por exemplo se nós olharmos para a nossa Constituição na nossa Constituição no artigo 149 que fala das competências do Presidente da República diz claramente que o Presidente da República não deve nem pode exercer qualquer outra função pública para além daquela que estiver na Constituição e muito menos alguma função privada isso diz a Constituição no artigo 149 que podemos ler aqui na Constituição mas o que acontece é que o nosso Presidente da República que é o tal que defende a Constituição ele é Presidente da Frelimo ora a Frelimo é um partido os partidos são um direito privado o que significa que nem o Presidente da República consegue se conformar com esta Constituição ora daqui das duas umas ou o Presidente da República de forma grosseira consciente viola a nossa Constituição ou a nossa Constituição não corresponde está em contramão com aquilo que é o entendimento e prática político odiar e parece-me que esta última proposição é mais corretora estamos em uma Constituição que de fato já não serve não estamos a dizer que a Constituição que foi feita foi má não estamos a dizer que da mesma maneira que alguém que é adulto tinha um fato bonito quando tinha 10 anos mas hoje tem 30 anos esse fato apesar da sua beleza não lhe serve e como tal tem de comprar um outro fato é o que estamos a dizer que existe incongruências existe omissões como esta que leva ao maior magistrado da nação esteja em conflito ele próprio com a Constituição se o primeiro magistrado da nação está em conflito com a nossa Constituição uma vez que ela diz no artigo 149 e desafio todos os constitucionários a dar uma interpretação diferente diz claramente o Presidente da República não pode exercer qualquer outra função nem pública nem privada e diz muito menos privada e temos um Presidente que está a exercer comitivamente de forma de violação da Constituição de forma grosseira a exercer uma função digamos de direito privado parece-nos que isto era o bastante para dizer sim senhor esta questão não lhe serve mas quando se tratou de escolher os vice-presidentes na própria Assembleia da República ficou patente naquelas discussões porque o artigo que versa sobre essa matéria que é o 152 diz claramente que a Assembleia escolhe o vice-presidente entre os partidos vencedores ora quem são os partidos os partidos maioritários ora na legislatura passada tínhamos Arnalmo e Afralim e os dois os dois únicos partidos interpretando este desiderato constitucionário escolheram vice-presidente agora há três tem Afralim Arnalmo o MDM porque que não pode já escolher também eles vice-presidente só dois e o MDM não pode significa que a nossa constituição tem lacunas e quando estamos no título quarto onde está se falar concretamente da questão do poder provincial o que nós esperávamos era que a constituição esclarecesse o que é o poder local porque muitos ainda não repararam neste simples fato o poder a província é poder central é poder local a constituição quando fala do poder local não a define e fica um vazio legal daí que o presidente da república nomeia governadores mas se todos entendermos como se deve entender que a província não é a nação e como tal pertence ao nível local e não ao nível central seria espantoso que o magistrado supremo da nação fosse indicar dirigentes locais do estado isso entra em contradição com aquilo que é a sua própria natureza parece-nos que por estas e outras razões há uma necessidade imperiosa e urgente da alteração pontual desta constituição para que os moçambicanos possam efetivamente governar-se com aqueles que escolheram da mesma maneira que os moçambicanos são governados pela Frelimo tem o MDM e a RENAM porque escolheram esses partidos parece-nos também por maioria da razão as províncias têm direito de ser governado por aqueles que escolheram porque o que se aplica no todo tem de ser aplicado na parte não pode ter uma parte ditatorial é um todo digamos um todo democrático e uma parte digamos ditatorial parece-nos que há evidências claras de uma necessidade urgente da interação de esta provisão quem diz que não só pode dizer a partir de Marcelo Caetano e outros estrangeiros que aqui não nos interessam Sr. José Manteigas como é que a RENAM pretendia materializar este projeto de lei que impacto orçamental representaria para o Estado se por hipótese fosse implementado já em 2016 Bom sobre o impacto orçamental este não é problema de fundo o problema de fundo é resolver passo pelo Unasmo o problema que existe que é da tensão sociopolítica este é que é o problema de fundo porque hoje o governador que está na Zambésia que está em Sofala tem um salário tem outras regalias e sendo um que fosse proposto pela RENAM pelo presidente da Cama teria o mesmo salário portanto aí não se coloca a questão do impacto orçamental não vai se criar uma nova estrutura simplesmente vai se mudar as pessoas que estão lá de forma ilegítima é isso o meu colega Pangai coloca a questão da unicidade do Estado que o projeto iria trazer problemas da unicidade meu caro colega nós temos as autarquias temos a autarquia da Beira temos a autarquia de Climã temos a autarquia de Lampula que estão a ser governadas por um partido que não é a Frelim o MBE o Estado não está unido não existe unicidade no Estado quer dizer é um falso argumento é assim a Frelim desde 1955 fez várias revisões pontuais na revisão de 1975 fez várias revisões e eu só lhe dou um exemplo por exemplo fez revisão ao artigo 35 em que dizia que o comitê central da Frelim reunido na sua segunda sessão realizada nos dias 28 e 29 de agosto de 1977 altera o artigo para fixar o número de membros da Assembleia Popular era uma coisa insignificante mas fizeram uma revisão pontual apenas para alterar o número de membros e até essa essa revisão entrou em vigor no dia 1 de setembro de 1977 quer dizer passados dois dias após a sua revisão deste artigo o artigo entrou em vigor a nova versão entrou em vigor dois dias a própria Frelim e não era uma coisa de relevo aprovar o número de membros podia ser deixada para uma revisão global como eles agora estão aí a defender por exemplo pela lei número 1 barro 87 de 27 de abril foi alterado o artigo 76 da Constituição e há vários artigos alteraram o artigo 42 46 44 46 47 50 54 59 61 62 63 66 durante a governação do senhor presidente todas foram revisões pontuais pontuais portanto havia situações pontuais que era preciso acomodá-las na Constituição então se nós estamos num conflito como este em que são mobilizados armas de grande calibre forças armadas para combater um partido da oposição com armas e o povo está a dizer nós votamos naquele partido naquele candidato isso não é um problema que merece a sua solução através de uma revisão pontual o que que a Frelimo pretende ao negar a revisão pontual o colega coloca a questão da da revisão que foi que iniciou na sétima legislatura por que que a Frelimo não aprovou aquela revisão Arnamb apartou-se Arnamb disse nós não vamos para aí por que? porque o fim último daquela revisão era dar mais um mandato ao senhor Armando Emílio Guibuzi para controlar a presidência violando o princípio estabelecido na constituição que diz que só tem dois mandatos eles fizeram uma luta titânica para levar Arnamb a revisão e não dissemos não porque estava claro havia objetivos inconfessáveis e não dissemos não não aprovaram por que? porque Arnamb não aprovou ou porque sentiram que não tinham motivos não tinham razões suficientes para rever a constituição agora entre pretender acomodar um mandato de alguém e pessoas que estão a morrer no campo de batalha porque estão a defender uma causa o que que é mais nobre o que que merece a atenção da senhora da república ou desculpe os colegas tiveram muito tempo para falar então não vai me deixar para falar o colega deputado Rungani coloca a questão da violação flagrante da constituição o artigo 149 pelo próprio pela própria pessoa pelo próprio presidente que diz e que jurou defender a constituição e a lei que disse seria o garante da constituição disse no seu juramento mas está a violar a constituição então isto não merece uma revisão e eles não abordam isso eles não veem a violação da constituição da constituição nesse aspecto não falam disso a frelim diz que nós pretendemos dividir o país desde quando é que o povo quando assume o seu poder é dividir o país desde quando é que o povo quando diz nós queremos esses dirigentes é dividir o país onde é que a frelimo pode nos dizer em que distrito ganhou na Zambésia em Nampula em Tete em Sofala em Manica eu convido meu colega para me dizer onde ganharam na Zambésia eles dizem que as regras de jogo não se mudam durante o jogo ou no fim do jogo encher urnas eleitorais é regra de jogo mandar prender os membros da oposição em plena assembleia do voto usando a polícia de intervenção rápida é regra de jogo rasgar fazer desaparecer os editais do apuramento central é regra de jogo e tudo isto a Renan o engoliu como um sapo e estamos a dizer nós não queremos confrontação nós não queremos conflito e mais do que isso a Frelimo tem o descaramento uma aberração que eu considero aberração quando diz que nomear governadores que são do partido da oposição viola o sistema de governo quer dizer então esta luta que a Frelimo tem de manter o país de manter o Estado refém da parte da direção é uma luta que vai durar por muitos anos isto significa violar o princípio da universalidade e igualdade estabelecido no artigo 35 da Constituição porque diz a Constituição não porque eu sou filho de pensamento eu já volto consigo vamos a um breve intervalo não saia desse lado até já Conversas Soltas o espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade com figuras de destaque neste espaço a conversa informal afinal o que é um artista? um artista é um pensador é intelectual a poesia que lhe encontra sim eu já escrevo desde os 13 anos é uma luta diária a questão técnica tem um desafio muito grande todos os sábados não perca as ligações clandestinas de energia e o risco de incêndios que mudou as casas totalmente os desafios do combate ao incêndio o extremo da veidade está de uma forma muito exagerada está muito nice nunca a ver não há guerrilla atingir mais ou menos o corpo da Arnaldo Chasnega a febre do corpo perfeito meu objetivo é ter definições um lugar cheio de mistérios estamos a falar de cerca de 5 mil crânios que estão depositados aqui de onde vem tantos crânios hoje às 23 horas no Grande Plano uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inus aqui na cidade de Pemba combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da Arnaldo à cidade portuária de Natal Tevez Semango deixou ficar as seguintes considerações a partir da cidade da Beira e com imagens de Manel de Chica no interior desta viatura seguiam quatro ocupantes a reunião que aprovou a primeira Constituição da República bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola a alma do magistrado calou-se precisamente neste local as notícias do país cabem todas aqui um país sem história é um país sem futuro um mundo sem referências é um mundo sem norte um país sem cultura é um país sem identidade um país sem ídolos é um país sem referências e continuamos aqui com aquilo que é a nossa análise sobre o projeto de lei que a Assembleia da República chumbou hoje o projeto este submetido pela Renamo continua consigo a senhora Manteigas quando falava dizia que a Renamo não quer confrontação mas muitas das vezes o que deixam ficar uma das coisas que foi dita pela Renamo é que se este projeto de lei não for aprovado vão à confrontação senhora quem quer confrontação é a Freire ficou claro no dia 12 de setembro no dia 25 de setembro no dia 9 de outubro a Renamo nunca atacou nenhum palácio nem do administrador nem do governador nem a Ponta Vermelha mas a Renamo já sofreu vários ataques o presidente de Acama já sofreu vários ataques portanto fica claro isso é falácia de que nós queremos confrontação é falácia a Freire Limo neste momento está de armas em punho nas várias bases da Renamo neste país e eles não dizem enquanto estamos ali a procurar meios de dialogar de forma pacífica eles enviam tropas enviam a Freire portanto nós definitivamente estamos a dizer nós não queremos confrontação o povo há de fazer justiça portanto ainda nesta questão da confrontação se não quer um minuto deixa a discussão não podia ser colocada senhor deputado ou vocês ou nós ou a guerra eu penso que apesar do mérito que pode ter a questão é muito importante que a nossa discussão não acontece não para que a discussão aconteça eu fiquei eu fiquei todo o tempo calado a calça termina o seu fim de pensamento eu sou uma pessoa que gosta de ouvir portanto não gosto de ser interrompido porque também não gosto de interrompido termina o seu fim de pensamento este projeto só tem oito artigos nós vimos o exercício maquiavélico que a Freire fez na primeira comissão até produzir um projeto de oito artigos produziu 61 páginas e como dizia o deputado Rungan quer dizer de forma digamos espetacular no sentido mais negativo recorrendo a citações a Marcelo Caetano N vezes um Marcelo Caetano que eles ontem diziam que era colonialista e até tiveram que escangalhar o aparelho do Estado porque vigorava o Marcelo Caetano nos remetem a revisão em cedo a comissão ad hoc senhores se o senhor Inús enganou a Renan enganou o presidente da Câmara no início deste ano se o senhor Inús enganou a Renan enganou o presidente da Câmara depois do ataque de 25 estemos dizendo presidente da Renan venha vamos dialogar e o presidente Afonso de Acama saiu das matas de Gorongosa para vir dialogar e foi cercado no dia seguinte que confiança nós temos que esses senhores hão de ir para uma comissão ad hoc de fato para rever a Constituição em defesa do interesse nacional esse senhor não tem palavra a Frelimo não tem palavra ninguém acredita pelo menos o meu eleitorado não acredita na Frelimo porque entra de contradição em contradição nós estamos a ver o discurso do presidente da República hoje diz uma coisa amanhã diz outra muito recentemente disse as forças armadas tem que desmilitarizar a Renan para um dia seguinte dizer aos guardas prisionais vamos ponderar o desenvolvimento da Renan quer dizer esse comportamento de um chefe de Estado ou que se pelo menos que se preze como tal não é não inspira confiança a quem quer que seja portanto nós temos um problema grave que é a crise política resolvamos esse problema mas a Frelimo já disse não quer resolver o problema então estamos à espera da parte da Frelimo os mecanismos para resolver essa crise porque a Renan já fez a sua parte a Renan já fez o que devia fazer em sede própria que é a Sra. da República apresentou dois projetos e a Frelimo de forma arrogante chumbou esses projetos muito bem estamos à espera da resposta Sr. Patrícia Sr. Mantegas referiu aqui a várias revisões pontuais que foram feitas a Sra. da República mencionou vários artigos quais são os requisitos ou condições necessárias para que haja uma revisão pontual eu não vou mais pela explicação dos requisitos para que haja uma revisão pontual vou referir que o próprio meu colega Mantegas já disse que aquelas revisões de que se referiu não foram profundas e a minha bancada explicou claramente que a matéria em causa na proposta apresentada por sua bancada é uma matéria profunda que a sua integração na Constituição só pode caber em ocasião de uma revisão geral os colegas aqui estão com medo das citações feitas pela primeira comissão devo explicar que Afrelimo e os moçambicanos nunca lutaram contra os portugueses nunca lutaram contra Marcelo Caetano como pessoa como acadêmico como cientista mas os moçambicanos lutaram contra o regime fascista colonialista e esse regime foi derrotado razão pela qual hoje o nosso governo o nosso povo tem amizade com o povo e o governo portugueses portanto não devemos ter medo das citações científicas porque a ciência não tem fronteiras meus colegas com relação a alegação da Renamo em como Afrelimo tem forças armadas Afrelimo como partido é um partido desarmado procede de uma frente de libertação sim que já pegou em armas já foi armada mas depois que construiu a nação moçambicana as armas ficaram com o Estado e sob gestão do Estado o que a Renamo tem que fazer é baixar as armas e pôr as cabeças frescas propor as soluções para os problemas que abocuentam o nosso povo de cabeça fresca de boa forma na casa do povo ou em outros foros para que Moçambique desfrute da contribuição de todos os partidos que foram criados à luz da nossa Constituição quem está ferido de inconstitucionalidade na sua atuação é a Renamo porque numa mão tem arma e na outra mão traz projetos de lei e diz aprovem isto se não aprovam então a arma vai soar o exercício não pode ser este e a Frelimo não pode deixar-se atormentada e deixar o povo a ser consumido por estas intenções obscuras que a Renamo tem porque se a Renamo tivesse intenções boas para com o povo moçambicano não estaria a trazer projetos de revisão da Constituição com uma mão empunhando uma arma e outra mão o papel do projeto O que é que sugere a Renamo fazer na medida em que o senhor Manteiga já mencionou que já depositaram na ação da República dois anteprojetos que foram chumbados qual seria a via para resolver este problema? Queria mesmo chegar a estes dois projetos o primeiro anteprojeto de lei o primeiro projeto de lei posso dizer que chamaram de projeto de lei quadro das autarquias provinciais quebrava a unicidade do nosso país porque eles querem criar autarquias provinciais numa parte do país deixando a outra parte quando iniciou o exercício da descentralização no nosso país através dos municípios foram criados municípios em todo o país uma cidade e uma vila em cada província do nosso país incluindo na cidade do Maputo e este projeto que hoje foi chumbado por minha bancada contempla ou seja tinha como objetivo resgatar aquele projeto que foi chumbado por inconstitucionalidade no primeiro semestre na primeira sessão da Assembleia da República e por que que eles querem resgatar porque a intenção não é das melhores não é boa a intenção que a Arnamo tem a Arnamo quer chegar ao poder a todo custo é por isso que quer mesmo sobrepor entidades públicas em territórios onde elas existem podemos como eles dizem querem criar a Autarquia Provincial em Nampula Nampula tem sete municípios ao criar província como Autarquia ao transformar posso dizer aquela província como uma Autarquia qual é o destino das Autarquias já existentes que ele próprio já referiu quais serão as atribuições das Autarquias Provinciais aliás este projeto que hoje chumbou remove aquilo que é o objetivo essencial do poder local que é exercido pelas Autarquias locais que são os municípios eles retiram o objetivo de participação das comunidades locais na solução dos problemas das suas comunidades e substituem com uma outra coisa como sendo a prosecução de objetivos que não posso terminar aqui a citação mas ao remover este objetivo essencial das Autarquias locais existentes que são os municípios significa remover os municípios qual será o destino daquelas comunidades que estão hoje a desfrutar da da governação autárquica portanto a Frelimo não chumbou o projeto da Renamo por vir da Renamo mas pelo espírito do mesmo projeto pelo espírito que a Renamo tem ao apresentar este projeto o que nós devemos fazer como Assembleia da República é legislar para o futuro e isso foi bem explicado no parecer da Primeira Comissão como também no parecer da Quarta Comissão a Assembleia da República deve legislar para o futuro devemos se os partidos que participaram nas eleições depois de não ganharem julgam que há problemas por resolver não serão resolvidos para as eleições de 2014 esses problemas devem ser resolvidos para eleições de 2018 2019 e subsequentes esta é que é a recomendação que a minha bancada deu portanto nós a nossa vontade é total com relação ao diálogo mas as ameaças e com base nelas mexermos a Constituição isso é queremos levar o nosso povo para o abismo hoje nós podemos pensar que estamos a fazer bem porque temos interesse como partido a Constituição deve se submeter ao interesse de um partido mas os nossos filhos os nossos netos não vão gozar melhor isto que formos a criar porque não vai produzir efeitos positivos vamos fragilizar o nosso Estado se nós agirmos como a Renamo pretende agir o que nós devemos é enveredar por uma revisão geral da Constituição da República todos aqueles que têm opiniões por darem para que a vida do nosso povo em Moçambique melhore com base naquilo que há de vir ou que estará na Constituição terão que pôr as suas contribuições lá o meu colega Manteigas refere que a Frelimo pretendia fazer manutenção da candidatura do presidente Guibusa nunca houve essa intenção na Frelimo e o próprio presidente Guibusa na altura antes do fim do mandato o último mandato da sua governação ele sempre explicou ao povo moçambicano que ele ia cumprir com aquilo que vem na Constituição da República portanto no trabalho existente que foi depositado na Assembleia da República não vamos encontrar nenhuma parte que dá sinais de intenção de a Frelimo fazer manutenção da candidatura do presidente Guibusa portanto se a Frelimo não aprovou se as bancadas não foi só a Frelimo que trabalhou naquele projeto que foi depositado lá se as bancadas que trabalharam naquele projeto se a comissão ad-hoc não terminou e a Assembleia não aprovou pode ser mesmo porque a própria Assembleia julgou que as contribuições recolhidas não eram suficientes havendo assim espaço para a Renamo também submeter as suas contribuições na Constituição para que saibam a Constituição ou se falar que nessa revisão finalmente possa de fato como a nossa proposta a proposta do governo do mercado de Moçambique diz é que de uma forma transitória haveria essa escolha dos governadores apresentariam tanto as assembleias provinciais três nomes e o governo da república escolheria ou nomearia um entre eles ou que a Assembleia Provincial escolheria como governador o seu cabeça de lista mas isso apresenta como disposições transitórias defendendo efetivamente que para 2019 e hoje está lá agora com este anúncio digamos da revisão gerada da Constituição esteja claro lá aquilo que o governo do mercado de Moçambique sempre defendeu interpretando aquilo que é em primeiro lugar o desenvolvimento natural da descentralização que tem sido feito ou seja há uma assembleia municipal há um presidente do conselho municipal há uma assembleia provincial há então um governador provincial e aquilo que aliás tem sido o desejo de Moçambique da mesma maneira que lutaram pela independência para poder escolher os seus dirigentes esperamos que também na parte os que elegem um certo partido ou que tem uma tendência de uma tendência num certo grupo num certo partido político possam efetivamente escolher os seus dirigentes agora voltando à questão que foi referida sobre a situação de Marcelo Caetano que aparece efetivamente na página 31 e é repetido na página 35 eu aceito isso porque este partido já nos acostumou em consequência por exemplo começou por dizer que a Frena ou a Deus e hoje já são acólicos são ministros sagrados de Deus também nos ensinaram que devíamos escangalhar o aparelho colonial e hoje descobriram que a única a única e esse é o ponto autoridade intelectual valda é Marcelo Caetano ou outros da mesma GES eu gostaria de saber se efetivamente Chissane Marcinho dos Santos o Sérgio Vieira realmente compactua e acreditam que em Moçambique não há intelectuais capazes que em África não há intelectuais capazes que para se discutir a Constituição tinha que o presidente da primeira comissão citar 16 vezes em 6 páginas Jorge Miranda ora mesmo se nós analisássemos apenas do ponto de vista científico não pode citar com esta obsessão um autor que não se debruçou sobre essa matéria o ponto é simplesmente este é que Jorge Miranda nunca se debruçou sobre a Constituição de Moçambique podemos citá-lo que bom esta parte também coincide mas pegar um autor que não discutiu a Constituição de Moçambique como o autor como a única autoridade válida para uma discussão constitucional pensamos que isto é um erro de base agora que isto esteja a acontecer em plena Assembleia da República que afinal depois de 10 anos de luta depois de tanto latim para ver descobrir qual é os únicos mestres coitadinhos de nós já foram os portugueses vamos agora atrás deles eu penso que isto é um erro dramático quando se discute a Constituição a primeira autoridade é todo o espólio que foi sendo produzido durante a elaboração desta mesma Constituição o que devia se recorrer em primeira mão são as discussões que foram feitas nas sucessivas reformas e revisão da Constituição que nos há e que moçambicanos sábios foram citados e a população em geral o que eu estou aqui a dizer que é intelectualmente desonesto é usar autores que não se debruçam sobre esta matéria como autoridades como as autoridades supremas o que eu estou a dizer aqui do ponto de vista patriótico e nacional é mau é quando ignoramos todos os intelectuais nacionais para universitar os de Lisboa afinal foi para isso que lutou Sabora Mastel foi para isso que lutou Chissano e Debus afinal lutaram para ser ensinados é por isso que nós dissemos nós decididamente recusamos a pactuar com esse tipo de pensamento nós acreditamos como já disse Fanon no seu livro Escondenados da Terra que olha o grande problema do colonialismo é que o colonizado acaba por subsumir as ideias e o pensamento do colonizado e aqui ficou patente que este partido que tanto lutou pela independência afinal de contas foi sendo ele colonizado foi ele adotando o pensamento do colono a ponto de dizer que não na Assembleia da República sabe você não pode citar um moçambicano você não pode citar um africano você não tem dignidade científica porque a dignidade científica essa sim está em Lisboa com Jorge Miranda e Frete da Maré decididamente nós dissemos que não agora o que é importante é preciso que se perceba que a nossa questão tem erros e um dos erros gravíssimos é o artigo 149 que diz claramente sem margem para dúvida que o presidente da República não pode exercer nenhuma outra função pública e muito menos privada ora o nosso presidente da República violando de forma grosseira calcando a questão da República é o presidente do partido Freelino isto é uma violação grave agora quando é a saída nós pensamos que se criação esta violação já não é recente todos os outros que passaram também eram presidentes do partido mas é por causa disso que nós não vamos repetir erros porque têm sido praticados aliás se for para ali nem devemos mudar as leis nem podemos até lutar por exemplo pela emancipação da mulher não todas as gerações anteriores foram esmagando a mulher então não é essa a condição nós hoje temos o conhecimento nós hoje temos a clareza de que o presidente da República de acordo com a nossa Constituição não deve desempenhar nenhuma outra função nem pública nem privada ora ser presidente de um partido é uma função privada e o comitado está a violar a Constituição agora qual é a saída? se calhar significa que a Constituição da República já não serve já não responde ao nosso entendimento e muito menos a nossa prática política daí isso justifica para libertar o presidente da República que é o garante da Constituição desta violação por exemplo que se faça uma revisão pontual ora a esteira dessa revisão pontual também pode ser feita outras questões flucrais que é o caso por exemplo da escolha pela Assembleia Provincial dos governadores provinciais que aliás é a consequência lógica do desenvolvimento da descentralização que vai consagnar a inclusão e a participação efetiva das populações no designio das suas próprias vidas não tem sentido creia-me senhora jornalista que nós lutemos para que o povo se autodetermine e defendamos ao mesmo tempo que alguma parte que algumas partes do nosso território não tenham o mesmo direito porque isso é uma questão já de lógica nem uma questão de direito o que está na parte tem que estar no todo e o que está no todo tem que estar na parte se há democracia no país há que haver democracia digamos nas províncias se as autarquias podem escolher o presidente da autarquia que as províncias também possam escolher o seu dirigente máximo mas se o presidente da república na sua qualidade de autoridade suprema da nação governa a nação no seu todo é chefe do governo não tem sentido que ela possa se miscluir nas administrações locais porque convenhamos a província não é não é uma instituição central é uma instituição local como tal tem de ser tratado nesse nível e é por isso que estamos a dizer a nossa constituição tem erros a nossa constituição já não nos serve a nossa constituição não realiza o desiderato constitucional da participação e da inclusão que é fundamental para o nosso povo e como tal ela deve ser imediatamente revista justifica-se uma revisão pontual não acontecendo esperamos então que na tal revisão geral que foi hoje anunciada aqui na assembleia venha incorporar este aspecto que para o MDM é fulcral porque é que vai realizar a participação a inclusão pela qual todos lutamos e por causa disso que dissemos Moçambique é para todos Arnamos quer uma revisão pontual da constituição e o senhor Silveira não aguento com a questão do artigo 149 que é uma questão que merece também uma revisão pontual mas nós sabemos que o presidente da república também sempre foi presidente do partido qual foi o papel de Arnamos nesse sentido? Bom muito obrigado mas primeiro deixe-me dizer que sobre o nosso projeto de revisão nós temos fundamentalmente o artigo 160 a linha B que diz e passo a citar os governadores provinciais desculpe sim os governadores provinciais são indicados não tenho aqui só tenho o parecer mas a ideia é que os governadores provinciais nesta fase transitória são indicados pelo candidato mais votado na província isso é de forma transitória no fundo dissemos no artigo 2a que até a concretização do disposto na linha B do número 2 do artigo 160 portanto que acabei de dizer da constituição da república de Moçambique os governadores são propostos em cada província pelo candidato mais elevado mais votado nas eleições de presidência de 2015 portanto esta é que é transitória para depois nós dizermos que nas próximas eleições que os governadores serão indicados são propostas da Assembleia Provincial portanto a questão que o meu colega coloca o pangai que se apega a ele é que ele sabe muito bem ou se não sabe devia saber que no procedimento legislativo há sempre uma cláusula transitória isso é normal estamos numa situação de emergência temos que legislar pontualmente há uma cláusula transitória isto não é o Renamo que está a inventar e o que aconteceu em sede das autarquias provinciais o colega coloca das tais autarquias provinciais como se fosse um grande problema a base a gênese das autarquias provinciais de Moçambique e eu tive o privilégio de estar de fazer parte da aprovação da lei das autarquias provinciais salvo erro em 1970 em 1997 a base é que o processo das autarquias provinciais seria gradual nós tivemos várias eleições autárquicas estamos a evoluir no sentido da descentralização do nosso Estado porque é lá na base onde o cidadão vive onde estão os problemas e para os problemas serem resolvidos tem que ser alguém que está lá na base o senhor deputado acredita que um ministro das obras públicas que está sentado aqui em Maputo é capaz de resolver um problema que está em Metangulo um governador a minha província é muito grande tem poços administrativos que um governador durante cinco anos não consegue lá chegar tem localidades mas se nós tivermos uma autarquia esses problemas serão solúveis aliás a prova disso é que temos a grande maioria da nossa população sem água potável por exemplo as pessoas vão ver água do poço por quê? porque o governo central não chega lá então queremos manter este povo refém dessas situações que violam os seus próprios direitos o colega devo dizer que a resistência da Frelim ao processo de revisão não é de hoje quando o povo clamava na década 90 pelo multipartidarismo quando dizia vamos abrir o país para o multipartidarismo nós ouvimos os discursos foram contra e a Frelim só e só aceitou porque houve acordo já de paz previam acordo já de paz anteciparam-se a aprovar a Constituição da 90 porque sabiam que no campo militar tinham perdido a guerra e tinham que de facto render-se e essa rendição culminou na aprovação da Constituição de 90 portanto a questão da revisão não é um problema digamos de interesse da reunião a questão da revisão é um problema que diz respeito ao interesse nacional ao interesse dos moçambicanos quem é o moçambicano que não gostaria de ser dirigido por um presidente que ele escolheu quem é nós temos hoje dirigentes impostos e o país não pode continuar assim neste caso está a falar das seis províncias exatamente com relação a esse aspecto só um minuto senhor deputado quando vai falar eu escutei atentamente e com muito respeito há de falar a sua vez é verdade que a Frelimo fez um exercício titânico para extrapolar o mandato do senhor Guibusa toda a gente sabe disso portanto o colega não está a ser honesto porque se fosse honesto devia aceitar isso publicamente mas este não é o assunto de forma não é o assunto sobre o artigo 149 de fato se o próprio presidente que diz ser garante da constituição viola a constituição e não quer avançar para sair dessa violação em que país nós estamos pior do que isso a Frelimo diz que nós estamos a apresentar projetos inconstitucionais ilegais mas nunca diz onde é que estão as inconstitucionalidades as ilegalidades mas a minha questão é que a Renamo é o maior parte da oposição sim não é? qual foi o papel ou qual tem sido o papel da Renamo nesta questão porque esta questão da 149 não é recente a Frelimo se não se abre não encontra uma plataforma para resolver outros problemas não seria esta questão que iria demover a Frelimo da sua posição da sua convicção portanto não estamos agora por exemplo para levantar esse caso concreto estamos a dizer houve eleições o povo escolheu esses dirigentes escolheu esse candidato escolheu esses deputados mas hoje está privado o que estamos a ver? são as demagogias que estamos a assistir e mais o debate de hoje só o debate de hoje revela que a Frelimo não tem argumentos nós vimos os maiores colossos da Frelimo hoje a como é que vou dizer a rebolar no parlamento a tentar convencer o parlamento e a comunidade nacional e internacional de que o que estávamos a fazer não devíamos fazer hoje a Assembleia da República reprovou o projeto de Renamo mas a dos pais a Frelimo a Frelimo mas abriu espaço para uma revisão geral da Constituição portanto o que que a Renamo vai fazer? vai aguardar para uma revisão geral? há alguma esperança que isto possa tomar algum outro rumo? eu não tenho mandato para dizer o que que a Renamo vai fazer eu vim aqui para apresentar o projeto para dizer aquilo que aconteceu em cena do debate do projeto eu volto a dizer pessoas sem palavra como demonstraram quero o Presidente da República ao mandar atacar o Presidente de Acaba ao pedir o Presidente de Acaba para que os seus deputados tomassem posse meia volta não cumprem com a sua palavra temos muitas dúvidas para confiar nestas supostas promessas de que tudo vamos resolver na revisão ad hoc é muito vividoso porque não são coerentes hoje dizem uma coisa a mulher dizem outra coisa e isto não dá garantia a ninguém se eu estou com nós estamos a dizer vamos encontrar um caminho para a paz aliás em relação a essa tensão política os bispos foram enxovalhados muito recentemente pelo Presidente da República os bispos estão preocupados os bispos católicos pediram falaram com o Presidente da República para encontrar um mecanismo e abriram-se para ajudar a encontrar esse caminho para a estabilidade qual foi a resposta do Presidente da República? qual foi a resposta? foi hostilizar os bispos voltando para a questão do projeto portanto se nós chegamos a esse nível em que menosprezamos as outras sensibilidades como uma igreja católica que é uma autoridade moral quer no país quer no mundo qual é a coerência que esse partido tem para nos garantir de que amanhã se nós enveredamos para uma outra para uma revisão ad hoc vamos de fato ter os frutos que nós pretendemos mesmo antes de passar para cima mas eu vou insistir aqui numa questão Ivan Soares considerou a rejeição do projeto da Renan como uma estratégia da Frelimo para empurrar o principal partido da oposição para a guerra e Dora Damboreto disse que a rejeição da revisão pontual da oposição da República podia empurrar o país para a confrontação e que o documento era um caminho para a estabilidade política e militar senhor Mantegos isto lhe parece ou não uma ameaça isto não é ameaça de facto o que a Frelimo está a fazer ao negar esse meio pacífico de diálogo em sede da Assembleia da República para resolver os diferentes nacionais está a pretender que a Renan esteja irritada que o presidente de Acama esteja irritado e parta para a violência mas nós não compatuamos com isso nós distanciamos disso o que disse meu colega o deputado Damboreto é que pode esta recusa pode generar num conflito e é evidente quantos países no mundo já caíram em crises políticas violentas por causa de processos eleitorais quantos países nós temos aqui na África do Norte em que temos a Guiné-Bissau quantas vezes já esteve numa instabilidade total no país por causa de eleições porquê porque em algum momento o povo vai se cansar agora estamos à espera que cheguemos a esse estágio não é melhor resolver esse problema agora dizia o colega com maior tranquilidade mas há uma melhor tranquilidade do que estamos naquela sala a discutir aliás eles em sede das comissões especializadas não moveram nenhuma palha eu Zé Manteigas apresentei o projeto fui defender o projeto em sede a audição parlamentar conjunta da primeira e quarta comissão esses senhores não questionaram nenhuma vírgula o que nos dava entender de que estava tudo claro porque se tinham dúvidas sobre qualquer aspecto do projeto deviam ter colocado em sede da audição aliás as audições parlamentares servem exatamente para isso para expurgar os problemas que qualquer projeto ou proposta de lei traz esses senhores para uma audição que foi marcada para uma hora de tempo durou 15 minutos porque estavam desligados porque tinham a posição deles que era chumbar o projeto e nós percebemos naquela altura mas mesmo assim porque quisemos ser coerentes fomos até ao debate pois porque a atitude deles nos podia dizer nos podia levar a retirar o projeto mas não fizemos porque nós somos coerentes somos consistentes sabemos o que queremos porque o que nós queremos é o que o povo quer tendo em conta essa coerência que a Renanmo tem que tem dito muito bem que não quer voltar à guerra e à confrontação a Renanmo ao dizer que o povo fará justiça caso os projetos sejam aprovados ou este projeto não estarão a incentivar de alguma forma o povo a fazer justiça? Mas eu não sei se queremos chamar do nosso povo de ignorante um povo que não percebe o que está a acontecer um povo pacífico que nem é pacífico que vai a reboque não sei se é isto o povo é inteligente o povo é sábio o povo sabe o que quer e nós não podemos pensar que eternamente o povo vai ficar nessa passividade aconteceu aqui no dia 5 de setembro há uns anos em que houve manifestações aqui quando houve aumento do custo de vida a população manifestou-se ninguém pode dizer a população para se manifestar portanto pensar que o povo vai continuar como está eu acho que é utopia porque em algum momento o povo vai reagir e não vai ser a Renanmo que vai dizer para reagir o próprio povo porque é soberano o próprio povo porque é o dono do poder vai querer reagir para ti para trazer de novo o seu poder nós estamos a caminhar passos largos para o final desta edição da informativa senhor Patrícia a palavra é sua com relação a proposta de nomeação ou seja proposta de que os governadores provinciais pudessem vir por parte do candidato mais votado numa província no nosso atual ordenamento jurídico não está previsto e aquilo que não está previsto no nosso ordenamento jurídico atual não pode ser praticado porque enquanto não estiver de acordo este ordenamento jurídico é ilegal os candidatos que perdem numa corrida eleitoral não são entidades com cunho para influenciar garantemente a própria governação se não estaríamos a ver aqui o deputado Runguane a nomear vereadores no município de Amatola ele percebeu que o ordenamento jurídico atual não permite isso e não sei se haverá algum ordenamento jurídico que vai permitir portanto o candidato mais votado numa província em eleições presidenciais que tem como círculo eleitoral todo o país esse candidato não tem legitimidade para mexer algo com relação à participação ou seja com relação à governação resultante das mesmas eleições nas quais tenha partido como dirigente de um partido e cidadão todos nós como ele temos o direito de participar com as nossas ideias estou aqui a ver os meus colegas a voltarem para o caso da Renamo o caso do colega da Renamo a voltar sempre para 75 1999 e outros anos até as eleições de 15 de outubro eu disse no princípio que a bancada proponente do projeto que hoje foi chumbado pela minha bancada e via disso pela Assembleia da República está esta bancada está parada no tempo está a querer levar o país a estar também parado mas nós Frelimo temos um programa quinquenal que queremos cumprir e precisamos da paz neste país para o cumprimento daquele programa que foi escolhido pelas populações moçambicanas pelo povo moçambicano portanto o que a Renamo tem que fazer é abaixar as armas entregarem ao Estado que é o legítimo a legítima entidade que deve gerir aspectos de armamento e como partido agir através da sua bancada na Assembleia da República através das suas bancadas nas Assembleias Provinciais a contribuir para o bem-estar do nosso povo com relação àquilo que vai ser o futuro o futuro a legislar deve essa depende posso dizer depende da Assembleia da República das três bancadas mas de forma de propostas que visam ao bem-estar do povo e não propostas que visam atender intenções do partido como tal o partido Frelimo tem como disse no princípio a tarefa que ele escolheu deste princípio deste que lutou pela independência pela independência deste país a tarefa de lutar para o bem-estar a tarefa de construir este país sem excluir ninguém se a Frelimo tivesse espírito de exclusão em algum momento deveríamos ter visto a Frelimo a recusar algum resultado de eleições aconteceram eleições em 2013 onde em algumas cidades a Frelimo não ganhou para presidir os municípios e não se ouviu nenhuma reclamação portanto os meus colegas sobretudo os colegas da bancada da Renamo ao insistirem no assunto fraude eleitoral só nos podem aperceber que eles estavam preparados para uma fraude por isso forçaram a uma lei eleitoral que foi a maneira deles e o próprio presidente deles aplaudiu a lei eleitoral aplaudiu as eleições depois de ele próprio ter votado mas depois quando se viram que não conseguiram as fraudes que queriam cometer atingir em 100% tendo conseguido talvez em alguns pontos do país vê-se aqui como eles estavam a defraudar a vontade do povo então a Frelimo que é vencedora defraudou mas dizia eu nós Frelimo não somos pela paragem no tempo em 15 de dezembro de 2014 nós queremos trabalhar para o futuro e o bem-estar deste povo legislar vamos legislar para o futuro e não para o passado muito obrigada senhor Mantegas Silveiro Runguano algumas considerações bom que fique registrado na história que o dia 7 de dezembro de 2015 é o dia que a Frelimo confessou que afinal estava enganado a sua mesma autoridade científica política é Marcelo Caetano o que é muito triste para a nossa história para a história do povo moçambicano que fique registrado que o MDM coerente com a sua posição da eleição dos governadores provinciais o propôs agora e o voltará a propor se efetivamente existir esta revisão alargada da constituição porque o MDM acredita que o povo moçambicano que as províncias têm o sagrado direito de escolher os seus próprios dirigentes muito obrigado muito obrigada tem 30 segundos fazer seus comentários último comentário dizer que hoje nós ouvimos da boca da própria chefe da bancada parlamentar da Frelimo a dizer que reprovam o projeto porque nós não fomos negociar com eles quer dizer a Frelimo estava a esperar que nós fôssemos ajoelhar querem que o presidente da Câmara vá ajoelhar e isso a Renan nunca vai fazer a Frelimo tem que ter isso na mente o presidente da Câmara nunca vai ajoelhar porque porque está a defender a população moçambicana sobre o ordenamento jurídico senhor deputado quem estabelece é o órgão legislativo as constituições não são eternas não são perentes as constituições devem ser concentrâneas com a situação sociopolítica do Estado e quem tem essa legitimidade e o senhor não se pode apartar disso é o deputado por isso lamento muito que a Frelimo tenha se comportado como se comportou porque este povo merece um melhor tratamento muito obrigado muito obrigado aos três foi um prazer abenço recebê-los espero que voltem mais vezes ao Noite Informativa tenham uma ótima noite e aí